Aprimorar as estratégias de humanização no atendimento e a gestão da política de saúde para o idoso no Piauí é o principal objetivo da oficina. Para a coordenadoria de atenção ao idoso, a construção do plano estadual para o enfrentamento de doenças de pessoas nesta faixa etária é a principal preocupação da Secretaria de Saúde, à medida em que aumenta o número de idosos no Piauí. A Secretaria contabiliza hoje mais de 300 mil idosos no Estado. Essa população requer uma atenção especializada, até porque as doenças crônicas são mais prevalentes na pessoa idosa. Então são doenças que levam muito tempo instaladas na pessoa idosa e aí requerem cuidados também por longo tempo e cuidados adequados para que elas não compliquem. Nós estamos nesta oficina com uma discussão coletiva sobre as formas de prevenção e controle de diversas doenças entre elas, especialmente as doenças transmissíveis e um destaque para as doenças sexualmente transmissíveis mas também para a osteogorose, queda e fratura do fêmur que tem sido muito negligenciado ainda dentro do sistema de saúde na pessoa idosa. Durante a programação, rodas de diálogos, painéis, apresentações culturais e debates com especialistas no assunto fazem parte do evento. Profissionais da área de saúde de vários municípios também participam, entre todos um consenso, a busca pela humanização no serviço e atendimento ao idoso. A humanização é extremamente importante, até porque hoje a gente trabalha com esse sentido, humanizar o idoso, ou seja, humanizar o atendimento a esse idoso, o acesso a esse idoso a serviços de saúde, porque o idoso hoje ele é muito esquecido, né, ele é esquecido, ele é uma pessoa que nem está capacitada, é uma pessoa que é vista como alguém que já está aposentado, que não serve mais para nada, e aí a gente procura trazer esse idoso para a nossa realidade, dando a ele acessibilidade, tranquilidade quanto à resolutividade dos serviços de saúde que ele tem direito, né, perante as leis e perante o estatuto do idoso.